Deixa em cima dessa mesa O lençol amarrotado mesmo que vazio Deixa a toalha na mesa e a comida pronta Só na minha voz não deixa eu mesmo silencio Deixa o coração falar o que eu calei um dia Deixa a casa sem barulho achando que ainda é cedo Deixa o nosso amor morrer sem graça e sem poesia Deixa tudo como está e se puder sem medo Deixa tudo que lembrar eu fiz o que esqueço Desde quando não voltar eu fiz o que não importa Deixa eu ver se me recordo uma frase de efeito Pra dizer te vendo e fechando atrás da porta Deixa o que não for urgente Eu ainda preciso Deixa o meu olhar doente Posado na mesa Deixa ali teu endereço Qualquer coisa aviso Deixa o que fingiu levar Mas deixou de surpresa Deixou chorar como nunca fui capaz contigo Deixa eu enfrentar a insônia Como gente grande Deixa ao menos uma vez eu fingir que consigo Se o adeus demora A dor no coração se expande Deixa o disco na vitrola Pra eu pensar que é festa Deixa a gaveta trancada Pra eu não ver tua ausência Deixa a minha insanidade É tudo o que me resta Deixa eu pôr a prova toda Minha resistência Deixa eu confessar meu medo No claro e no escuro Deixa eu contar que era farsa Minha voz tranquila Deixa eu contar que é festa Deixa eu contar que é festa A calça de brinde esbotado Que como esse nosso amor Há um menor vento oscila Deixa eu sonhar que você Não tem nenhuma pressa Deixa um último recado Na casa vizinha Deixa de sofismo E vamos ao que interessa Deixa a dor que eu lhe causei agora É toda minha Deixa tudo o que eu não disse Mas você sabia Deixa o que você calou E eu tanto precisava Deixa o que era inexistente E eu pensei que havia Deixa tudo o que eu pedia Mas pensei que dava Deixa eu tantos Se resta do que eu continuava Cana e sua Nem queim FLUque Obrigada.